Música Oi povo bonito, aqui é a Malana0202, trazendo aqui pra vocês o nosso canal, mas é gameplay com certeza mais do que época E dessa vez meu povo, estamos de volta aqui na nossa série, na nossa série do World in a Jar pra vocês Estamos no Nether, né, estamos no Nether, porque eu lembrei que também tinha a dimensão do Nether e a gente precisa fazer algumas coisas aqui, né cara A gente tem a área dos jars, que a gente tem que construir os jars, e a gente tem também aqui a área do PVP, que eu não faço a mínima ideia de que porra de área que é essa Né, mas tudo bem, né, eu acho que eu devia estar jogando no multiplayer, por isso que está escrito aqui Mas eu já dei uma relida daquela, eu não consigo me concentrar no inglês enquanto eu estou gravando, não sei porquê, apesar de eu falar inglês Mas tudo bem, eu estava lendo aqui, e aqui ó, as esponjas da superfície que você pega, vale uma esponja por jarro, né Isso quer dizer que você só pode, você pode fazer o quanto de jarro você quiser, contanto que tenha uma esponja dentro dele E as esponjas são as chaves para dentro dos jarros, é isso cara Mas tudo bem, ah, e outra coisa, se você não sabe do que eu estou falando, aqui embaixo na descrição está o link para a lista de reprodução inteira dessa série Para você não perder nada do que rolou, certo, então clica aqui embaixo se você não entendeu o contexto dessa aqui, né Mas tudo bem, o jarro de PVP eu não li de novo, mas vamos ler Você só deve usar o game mod 0 para chegar nos jars Quem ganhar, ganha o que está escrito, o que está lá dentro Sem cheat de inventário, e você devia estar com fome Tá, e a regra número 1 é ter a diversão É pequena interrupção aqui no vídeo, mas tudo bem Então, eu preciso ver o que tem nessas porcarias destes jars aqui, galera Então o objetivo vai ser explorar um pouquinho do Nether E também mostrar para vocês a casa, porque eu fiz uma casa Fez uma casita, fiz uma casita, temos agora uma residência Tá um pouquinho diferente lá em cima Nada demais lá em cima, eu digo na terra, né Porque a gente está no Nether, então o Nether é para ser um inferno Então ele, consequentemente, fica embaixo Mas tudo bem, então, tá um pouquinho diferente, nada demais Eu segui algumas dicas que você... Eita porra, eu vi alguma coisa caindo Começou... Acho que já tinha zumbi pigman, mas da hora a vida Tá chovendo Zumbi pigman, galera, olha só Que bonito, que bonito Eu trouxe bastante pack de pedra Para justamente fazer isso Eu vou no vermelho primeiro, porque eu gosto de vermelho Porque, sabe assim, eu sou o Power Ranger vermelho Então eu tenho que seguir as raízes Da bagaça louca Que é a cor vermelha Mano, eu estou com medo desses negócios caem Isso é de mim? E eu saio voando Mas eu não agredi nenhum zumbi pigman Então não tem o porquê deles me agredirem também, né Respeito até no Minicraft, galera Se você bater, você vai apanhar Agora, se você não bater, você não apanha Ou você também pode apanhar, não sei Talvez, quem sabe Mas tudo bem Aparentemente é um bioma normal, cara Aparentemente mesmo, assim Só de olhar, né Então, eu acho que vou fazer uma escadinha aqui Eu fiz errado? Né, mas tudo bem Peraí Vamos fazer uma escadinha Cacete Eu tô tão difícil Eu preciso concentrar Concentra, Valena Quebra, quebra tudo Quebra tudo Tem que fazer uma escadinha decente, né, galera Pra depois conseguir descer Com a mesma facilidade que a gente subiu Então vamos nos esforçar aqui um pouquinho Olha A espada é feita de bloco de diamante Bloco de foco em dimas Gente, estamos tentando aqui Com todos os plaquetes sem dentro do Citroën É, meu Deus do céu Da hora a vida Aparentemente aqui é um bioma normal Não tem nada de mais Então deixa eu só pegar Aqui, eu não sei Será que eu devia bater nesses pigmas? Eu não sei, cara Aparentemente ali o outro também É um bioma normal Mas vamos ver aqui Será que é jarra de PVP? Será que eu deveria bater neles? É isso o objetivo da bagaça? Não sei, não sei Vou chegar lá do outro lado Tá, do outro lado Aparentemente é a mesma fucking coisa Não sei mais o que teria aqui E aí ali tem os bagulhos Tem aquela estátua ali Que tem um monte de diamante Em off depois Eu vou vir e pego os blocos de diamante Porque afinal é diamante, mano Então cada bloco ali são nove Então tem um diamante pra cacete Mas aparentemente não tem nada Eu acho que isso aí era só pra Caso eu estivesse jogando no No multiplayer Mas como eu estou jogando sozinha Acho que aquilo não vai ter muita utilidade pra mim Se tiver, galera Por favor, comentem aí Que eu vou estar lendo os comentários Aí eu vou ficar sabendo se tem alguma utilidade ou não Tá, agora eu tenho que ficar Tenho que tomar cuidado Porque afinal tá de noite Mas deixa eu mostrar aqui pra vocês Como é que tá Aqui tá a mesma merda Tá vendo? Aqui tá a mesma merda Só cresci mais algumas árvores Fiz uma plantação de cana aqui Falando nisso Deixa eu só pegar aqui a cana, né? Vocês vão pegar a cana Bacana Cana bacana Olha, só rimou Foi sem querer Cara, só a rainha da rima Meu Deus do céu Então E aqui que eu disse que tava um pouco diferente Sai, sai capeta Dorme Dorme Pra não correr risco De apanhar de novo De explodir alguma coisa Porque é complicado, né? Mas aqui é minha casa Tá meio bosta, eu sei Mas é uma casa Tá bonitinha Eu saí do estereótipo de casa Totalmente quadrada Que eu faço E fiz uma casa Com Uma elevaçãozinha aqui Que bonito E tem um creeper ali, galera Tem um pock creeper aqui Calma aí Morre Vai explodir Longe da minha casa Ou melhor Nem exploda Né? Mas aqui Ai, caceta Sai, sai Sai Boa Boa Então Tem a casa aqui Que Estou orgulhosa Da casa Estou muito orgulhosa Sinceramente Fiz aqui também Uma plantaçãozinha De trigo E melancia E isso aqui é Abóbora Abóbora Mais pra frente A gente vai Que filha da polícia Acho que eu destruí Um bagulho de abóbora Mas tudo bem Mais pra frente A gente vai precisar delas Porque a gente tem que fazer Dez jacklanters, né? Então, falando nisso Deixa eu já pegar aqui Pra não ficar ocupando espaço E outra coisa Que a gente acabou também Realizando de achievements Foi feito Dezesseis Dezesseis Painéis de vidro E também ter feito vidro Pra fazer os painéis de vidro Então a gente já liberou Aí dois achievements, né? No último episódio, galera Eu tentei fazer o cogumelo gigante Vocês falaram Nos comentários Pra eu pegar o Bonnie Mill O cogumelo novamente Só preciso achar Onde é que tá o cogumelo Em busca do cogumelo Acho que eu morri Com os fucking cogumelos Tá me tirando, bicho Porra Acho que eu morri Com os cogumelos Não Onde é que pode ter cogumelo, cara? Ai Eu acho que deve Cara, não Acho que não tem mais cogumelo Em lugar nenhum Mas tudo bem Ai Cara, bolada A vaca Se eu matar a vaca A vaca troca o cogumelo Menino Eita, bugou ali, hein? Tá bugada ali a moça Mas tudo bem Se eu matar a vaca cogu Ela dropa o cogumelo Não é? Então, deixa eu só tampar aqui Pra nenhuma vaca ser ousada A ponto de querer fugir Né? Dropou o cacete Dropou O cacete Querida Meu amor Queridinha Vamos, por favor, aí Dropar o cogumelo Porque eu achar Gente, elas dropam o cogumelo Por favor, comentem pra mim também Pra não ficar matando as vacas De trouxa, né? Falando nisso Vamos reproduzir agora Todas as vacas que estão lá, né? Porque, afinal A gente desmatou Vamos Vamos recompensar, né, galera? Vamos recompensar Porque É triste ficar matando assim De graça, né? Tadinhas Não tem nada a ver com Com eu ter que precisar de cogumelo Né? Uma Duas Vamos lá Se amem Vamos se amar Se amaram Agora eu tenho que reproduzir As de cogumelinho Com gentileza Uma Duas Se amem Vamos lá Eee Nasceu um bebê Então, é o seguinte Como o meu objetivo era explorar A parte do Nether Mas acabou que não tem Porra Cretina? Agora você me derruba Sua vaca Só que não, né? E não tem nada lá De interessante Vamos explorar outra jarra Vamos explorar outra jarra No próximo episódio Eu quero focar um pouco mais No achievements Eu vou Ler de novo a lista Porque eu esqueci E vou E vou olhar quais deles Que eu já posso ir adiantando Porque, afinal Não é simplesmente Só chegar aqui e explorar as jarras Né, galera? A gente tem que Seguir a alma Do mapa Que é os achievements Mas vamos já olhar O que tem lá dentro Daquela porcaria Né? Que Que é um É uma jarra De livros, cara De estante de livros E tem um creeper ali dentro Que não Não tá com a cara muito boa Vou passar reta assim E a gente tem que entrar por baixo A gente tem que entrar por baixo Porque A regra é clara Na página Do mapa Que a gente tem que entrar por baixo Em jarras Em jarras Que não são de vidro Então a gente tem que entrar por baixo Que cacete Eu andei pra caramba aqui agora, hein? Tem alguns baús ali embaixo também Eu já tinha feito uma pontezinha Pra aquele primeiro Só que eu não cheguei a ver O que que tinha nele Mas eu acho que tem mais baús Sem ser esse também O que que tem? Ah, tem Tem mais um pra lá Então a gente Em vez de invadir logo de cara Vamos, vamos Ah, tem que quebrar o bagulho Que tá em cima Boa Comida Semente Comida, comida E Olho do Ender Será que eu tenho que Eu tenho que ir pro The End? Será, cara? Acho que não Não tá nos ativos Mas não Mas tudo bem Eu vou seguir reto aqui Pra ver O que que a gente vai encontrar ali no outro Que eu acho que provavelmente Vai ser a mesma coisa que tem Eu acho Não sei Mas vamos dar uma olhada Então estamos chegando Vamos só dar uma viradinha Porque eu tava indo Meio que na linha errada Vamos ver Estamos quase chegando Mais uma viradinha Pessoal não é muito bosse Com distâncias Né, gente Aê Opa Tudo bom? Opa Tem que quebrar Eu tô ouvindo muito Eu tô ouvindo muito bicho Porção de Instant Health De Speed Instant Health de novo E Speed Tô sentindo uma certa indireta Tipo assim Você vai precisar Toma Né Tô com cagaça De chegar lá em cima E morrer e perder todas as coisas Mas tudo bem É uma Puta É um labirinto Tá me tirando Velho Deixa eu pegar um pouquinho De livro aqui Que a gente tem que formar Uns livros pra fazer Depois uma Mesa de encantamento Né Mas eu acho que Eu não preciso seguir Esse labirinto, cara Eu sinceramente Aço E eu sinceramente Não vou Né Mas Tudo bem Caral Leo Vamos seguir por cima Vamos ver aqui Caral Caral Meu Fucking Jesus Christ Cara Pera Tem glowstone Ali Tem algum Bicho Tem uns bicho Aqui Tem mais bicho Aqui Eu tô Eu tô olhando assim Pra ver se não tem algum Baú Ou coisa do tipo Tem uma porta Que Que tá escrito aqui embaixo Deixa eu tapar Você conseguiu No time for parkour Ai meu Deus Como assim Esse é o objetivo Calma aí Eu tinha que fazer Esse parkour mesmo Gente Eu fui meio vida louca Assim Mas eu vou tentar Fazer esse aqui então Pera aí Filha da puta Foi difícil Eu sou horrível Nisso aqui Cara Mas Pra quem já Roubou um pouquinho Assim Não seguiu o labirinto Não tem porquê Continuar seguindo Né Então Eu sabia Que eu tinha que seguir Não tava falando Lá que tinha Mas Tudo bem Né Eu sou meio ruim Nisso aqui Eu tô percebendo Isso agora Pera aí Bata a cabeça Da hora Como é que eu vou passar Eu só tenho que bater Eu só bata a cabeça Meu querido Quer saber Você quer saber Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Ninguém disse que não podia Tirar pra não bater a cabeça Puta que Nem tirando pra não bater a cabeça Aqui também Aqui também Bateria a cabeça Tem até nuvem aqui Tá e agora Ele falou Time for parkour Fiz o parkour E aí Não tem mais nada Tá vendo Preconceito Tem um bagulho de vidro aqui O que será que tem por aqui Vamos descer Revarrinte Ah tá Ah tá Entendi Entendi Já quebrei as regras mesmo Então Que se dane isso aqui Vou subir até o infinito E além ali Não achei mais Bang de parkour Então Eu vou subir Na malandragem Zica Da balada Se eu cair Ferrou Né Espero que não tenha Nenhum esqueleto Aqui na parte de cima Mas Provavelmente Cara Pelo tamanho Desse bang Dessa jar Deve ser Deve ser da hora Deve ser da hora O que tem aqui em cima Deve ser bom Se não for bom também Vou revoltar Vou Vou revoltar bastante Não tem problema Calma aí Calma aí Tem uma nuvem aqui Obrigado Dona nuvem Uma delícia Passar assim por dentro de você Tá Só queria deixar claro Mas Aí Pô Chegamos aqui na parte do obsidian Por favor Não tenha moço Por favor Não tenha moço Por favor Não tenha moço Quebra Quebra Caceta Aí Boa Boa Vamos lá Tem argila Eu acho que eu ia precisar de clay E agora Só isso Só isso Mas tudo bem Se eu fosse precisar do bang Vamos pegar Calma aí Ah Tem slot Tem argila pra caramba Da hora Vida Da hora Vida Depois eu vou olhar Depois No negócio E ver se eu de fato Ia Precisar Da argila Que tem argila Pra caramba Da hora Vida E galera Espero que vocês não estejam Escutando o pagodão Que tá rolando aqui Porque eu tô gravando isso Numa Não sei que dia Hoje é sábado No sábado E de noite Né E tá rolando um pagodão Aqui na rua É uma merda Isso Sou obrigada A ouvir essas coisas Pelo amor de Deus Mas tudo bem Vamos focar Vamos focar Vamos pegar esse aqui também Só isso Sério mesmo Que o meu prêmio Por ter burlado a cega Mas se eu não tivesse burlado Eu teria sofrido pra caramba É clay Sério 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 mesmo Na moral Moralzinha Eu tô meio decepcionada Com este mapa Neste momento Mas tudo bem Tudo bem Tudo bem Vamos Continuar subindo Pra ver se é só clay Deve ser só clay É clay pra cacete Cara Não acredito Não acredito Eu teria me estressado Tanto só pra isso Só pra isso Meu Deus Olha só Tô no topo do mundo Senhor Cara Pera aí Pronto Deixa eu não precisar mais disso não Deixa eu quebrar aqui 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 é onde eu tava Vai não tem balança Vai cagar também Meu Deus do céu Eu aqui Na esperança de alguma coisa boa A grande decepção Olha o tamanho disso aqui Cara Olha o tamanho dessa jarra Você espera pelo menos Filha Ui No rock breaking Beyond Olha moço Olha Eu fui seguir as regras Assim né Tava falando pra entrar por baixo E aí Eu ia ter por baixo E eu não vi essa bloquinha Moço Senão até Até teria seguido Assim né Mas vamos ler O que tava escrito aqui Tipo Não quebre Esse é um puzzle Muitos finais Mas somente um deles Guarda um segredo Embaixo dos seus pés Desculpa cara Não queria ter feito isso né Mas tudo bem Eu não tinha lido Eu tô tentando descobrir o jeito De como eu vou sair daqui Sem Sem me machucar Pera aí Aqui Tá Aqui foi por onde eu entrei Tá Aqui Tem um zumbi aqui Da hora vida Tem um monstro Pra cacete E que se dane Que se dane Não quer pra cacete nada Tem um zumbi E um esqueleto Que eu quase morri Pra 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 Para Ambos né Mas eu vou falar pra você Que eu tô tão bolada Tô decepcionada Vim aqui com maior expectativa Mó Nossa Vai ter coisa boa pra caramba Olha o tamanho desse jar Mas não tem nada Bolada cara Bolada Mas é isso aí galera O episódio de hoje então Vai ficando por aqui Se você ficou tão decepcionado Quanto eu Comenta Hashtag decepção E eu olhei pro Enderman Puta eu vou morrer Eu vou morrer Sai 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 Cacete Chupa 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 Mano Mandei bem Mandei bem Mandei bem Ai meu coração Quase morri agora Ai meu Deus Sai 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 de mim Mano Eu preciso sobreviver Eu quero chegar na minha casa Você me dá licença Por favor Ah mano Como é que eu vou chegar em casa Diz os créditos Mas tudo bem galera Tudo bem Tudo bem A pessoa de hoje vai ficando por aqui Se você gostou Não esquece de deixar o seu like Se você gostou mais ainda Compartilha nas redes sociais E continue dando seu like Pra me apoiar mais ainda Nessa série Que eu tô gostando bastante De fazer E ainda bem que vocês Também não gostando muito De assistir Certo? Então meu povo A gente vai ficando por aqui Muito obrigado por assistir Um beijo da loeira E eu fui Tchau 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 O que é isso?